Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e outro vídeo gravado nesse esquema aqui, já deixem aí nos comentários pra mim se vocês gostam desse esquema aqui de gravar vídeo ou não, não sei, às vezes eu acho que pode ficar meio cansativo um jeito, mas a questão é que saiu um vídeo muito legal hoje sobre uma simulação que fizeram sobre toda a viagem do James Webb, desde o lançamento até o ponto em que ele vai começar a funcionar, é um vídeo, é uma simulação, óbvio né, foi feito agora, só pode ser uma simulação, então não venham criticar quanto simulação, mas vai dar uma ideia muito legal pra gente de como que vai ser a viagem do James Webb. Eu vou passar aqui o vídeo pra vocês, vou tentar comentar algumas partes, vou tentar falar algumas partes aqui com vocês, espero que vocês gostem e já vão aí, já deixam nos comentários e digam se vocês gostam desse tipo de vídeo. O James Webb vai ser lançado da Guiana Francesa, ali da base de Curru, que chama, que fica ali na Guiana Francesa, tem aquelas florestas, né, aquela floresta amazônica e tudo mais, então tem todo esse cenário aí. É um Ariane 5, né, o foguete que vai lançar o James Webb, antes que vocês perguntem, o James Webb tá previsto o lançamento para o mês de outubro de 2018, óbvio que isso tudo pode atrasar e tal, mas hoje, a data que se tem é outubro de 2018. Ele vai ser aí o maior telescópio do mundo, o maior telescópio espacial do mundo, um, vamos dizer, um complemento barra sucessor do Hubble, a ideia dele vai ser, óbvio, né, quebrar os recordes do Hubble, ver o universo cada vez mais, mais profundo, tentar responder perguntas importantes, tentar ver exoplanetas, ou pelo menos estudar a atmosfera dos exoplanetas e tudo mais. Então, acredito que em outubro de 2018, acontece o lançamento, o foguete é esse aí, vocês estão vendo, tudo isso aqui é uma simulação de como vai ser o lançamento, tá lá o Ariane 5 com o seu motor de combustível líquido, vai ser aquele lançamento legal, os lançamentos do Ariane são interessantes, nós já vimos muitos aqui no canal, tá lá então o foguete subindo, ali no nariz do foguete está o James Webb, o James Webb, pelo tamanho dele, ele vai estar todo dobrado ali dentro, tá, ele não vai estar como o Hubble, o Hubble, não sei se vocês lembram, mas ele foi lançado pelo ônibus espacial, então, e justamente o tamanho dele era pra caber ali no compartimento de cargas do ônibus espacial. O James Webb não, o James Webb vai estar ali dobradinho no nariz do foguete, vocês vão ver daqui a pouco, vai mostrar toda a sequência, aí quando der um certo momento, os foguetes laterais vão ser soltos do Ariane, depois vai começar a funcionar ali o primeiro estágio, abre a coifa ali, o satélite, o satélite, o telescópio fica exposto, ele todo com uma proteção, pra que ele não pegue calor, porque ele não pode pegar calor por trabalhar no infravermelho, que vai ser o principal, o principal intervalo, né, comprimento de onda, depois aí o primeiro estágio separa, fica o estágio ali superior, né, o segundo estágio, com o estágio do telescópio James Webb, tudo isso aí enquanto ele ainda estiver passando sobre o oceano atlântico, vai ser um lançamento, é um lançamento muito esperado, porque isso aí termina anos e anos de trabalho, então vocês estão vendo ali, o James Webb já exposto, todas as manobras são muito delicadas, o posicionamento desses foguetes, é tudo muito bem estudado, pra que o calor não atrapalhe o James Webb, ele não pode pegar calor, porque se você pegar calor, ele estraga tudo, depois de um certo ponto, vai soltar ali o estágio superior, vai abrir um painelzinho solar dele, o James Webb, ele tem um componente que vai fazer esse trabalho, vai abrir o painel solar, e sempre essa parte vai estar virada ao contrário dele, tá, então, e ele vai tomar o Sol pra começar a impulsionar. O James Webb, a órbita dele é no ponto de Lagrange, L2, a 1.5 milhão de quilômetros de distância da Terra, não é órbita baixa, é além da Lua, é um ponto de equilíbrio, daqui a pouco vocês vão ver que eles mostram aqui direitinho a simulação. Aí, mostrando que algumas das coisas principais dele vai ser estudar a atmosfera de exoplanetas, isso aí que a gente pretende, estudar o nascimento de estrelas por operar no infravermelho, ele vai conseguir ver dentro das nuvens de poeira e gás, o que vai ser muito legal. Agora, vocês vão ver aí em cima, tem um contador, tá, tá passando ali quanto tempo após o lançamento, e aí nós vamos acompanhar um pouco a viagem do James Webb até o momento em que ele vai começar a operar. Então, basicamente, com 30 minutos vai abrir ali o painel solar pra poder começar a levar o James Webb até a sua órbita, e embaixo ali vocês estão vendo um desenhinho da Terra com o James Webb, né, com a trajetória dele, tá. Como eu falei, tudo isso aí é pra preservar os espelhos, que são super sensíveis, são aqueles hexágonos, e pra preservar também os equipamentos que precisam estar em temperatura criogênica, tá. Então, ele precisa estar apontando pra uma direção certa, pra que o calor não atrapalhe ele. Então, depois ele vai ligar ali, ele vai fazer algumas manobras, né, pra corrigir a sua órbita, isso aí com 15, 16 horas, e aí vai começar a arrumar pra sua posição. Depois aí, aproximadamente de um dia, né, ele vai estar passando pela órbita da Lua já, e pra... porque a 1 milhão e meio de quilômetros é muito além da órbita da Lua, tá, onde ele vai operar. Por que escolher o ponto de Lagrange? Porque o ponto de Lagrange é um ponto que ele está protegido do calor da Terra, da Lua e do Sol. Tudo isso aí que pode atrapalhar. Quando chegar ali com 3 dias, né, você vai ver que o... vai começar a abrir o escudo de calor do James Webb. Uma das estruturas mais impressionantes aí que foram construídas pra esse telescópio. Como eu falei, ele vai operar no infravermelho, basicamente. E pra operar no infravermelho, tem que estar muito frio. Ele vai... os instrumentos vão estar em temperatura criogênica, não pode atrapalhar nada. E por isso foi feito aí o maior, o melhor e o mais efetivo, digamos assim, escudo de calor. Vocês estão vendo aí toda a instrumentação, todos os detalhes. São... é um 3D, assim, sensacional que eles fizeram mesmo. Esse escudo de calor, ele tem o tamanho de uma quadra de tênis, pra vocês terem uma ideia. E um fator de proteção solar... um milhão. É um milhão o fator de proteção solar pra garantir que o James Webb não aqueça. Ele é formado por 5 folhas que tem a espessura de um fio de cabelo. Vocês vão ver ela toda, a delicadeza pra abrir. Vocês estão vendo os dias passando ali, as horas passando, o tempo que vai demorar pra tudo isso acontecer. Então... e lembrando, né, também que o escudo de calor do James Webb já está pronto, tá? O escudo de calor dele já tá pronto, o espelho dele já tá pronto, a instrumentação ótica já tá pronta. Falta só terminar ali a nave que vai carregar o James Webb. Então, vocês estão vendo aí, abrindo toda a membrana. Vocês vão ver quando esticar, que é um negócio sensacional. É um trabalho realmente muito interessante que eles fizeram com esse... com esse escudo de calor do James Webb. Vejam aí a delicadeza, o tempo que demora, aí começa a abrir, começa a esticar as folhas aí desse... desse material. Como eu falei, do tamanho de uma quadra de tênis, quando estiver totalmente aberta, eles vão abrir e depois eles vão esticar ela pra aí poder dar toda a atenção necessária pra que ela proteja os instrumentos e o espelho. Tanto o espelho principal, como o espelho secundário do James Webb. Muito interessante, tá lá ele todo aberto já, bem interessante. Muito legal mesmo o James Webb. Pra quem gosta do James Webb, quer saber como que vai ser o funcionamento dele, vai ser desse jeito aí. Ele vai operar aí, ó, pra você ter uma ideia, a 355 graus Fahrenheit abaixo de zero. Então, é uma temperatura realmente muito fria e o ponto pra onde ele vai realmente é muito frio. Aí tá toda a instrumentação protegida pelo escudo de calor, pra que não tenha nenhum problema com a luz solar, pra que não tenha nenhum problema com a luz refletida, né, pela Terra. Por isso que ele vai lá pro ponto de Lagrange. Depois que a minha membrana estiver toda tensionada, ele vai abrir o espelho secundário, que vocês viram aí passando. Aí atrás dele tem um radiador, que é pra dissipar mais calor ainda, pra deixar tudo muito frio. Os instrumentos, enquanto tudo isso tá acontecendo, os instrumentos ali estão todos sendo resfriados até atingirem temperaturas criogênicas. Nós já estamos com 11 dias de missão, ele ainda não começou a funcionar. Depois que tudo isso estiver feito, o espelho, então, começa a ser desdobrado. As duas partes laterais ali do espelho do James Webb começam a ser desdobrado. Lembrando que o espelho, nós já mostramos aqui como foi feito, que material que ele é. Ele tem esse dourado porque reflete melhor no infravermelho. Ele é coberto por berilho e por ouro, justamente pra isso, pra refletir melhor no infravermelho. O espelho já tá pronto, já foi testado e tudo mais. Enquanto ele viaja até o ponto de Lagrange, os instrumentos continuam esfriando pra chegar na temperatura criogênica. 29 dias aí depois do lançamento, então, é que ele deve fazer aí as últimas manobras pra atingir o ponto de Lagrange. Tá aí a órbita dele, como vai ser? Pra quem sempre teve dúvida, né, como que é o ponto de Lagrange, essa aí é a trajetória que o James Webb vai fazer, ó. Ele fica ali navegando ao redor do ponto de Lagrange, protegido do Sol, protegido da Terra e protegido da Lua. Tudo isso é muito importante pra que não atrapalhe as observações dele, pra que não esquentem os sensores e nem os instrumentos dele, pra que tudo corra da maneira como tem que correr. Então, o James Webb, com 30 dias, mais ou menos, é o que se espera que ele comece a trabalhar. É isso que a gente espera lá por novembro, então, de 2018, se tudo correr bem, é quando ele vai começar a trabalhar. E aí, o que é esperado do James Webb, não dá nem pra falar, é tanta coisa, né, é fazer um campo profundo, mais profundo que o Hubble, é estudar, é estudar exoplanetas, identificar a atmosfera, estudar os componentes da atmosfera, é tentar pesquisar alguma coisa sobre matéria escura, sobre energia escura, ou seja, que é muita coisa que o James Webb tem pra estudar, é muita coisa que o James Webb tem pra fazer. Toda vez que tem um vídeo aqui, eu falo pra vocês que nós estamos esperando o James Webb ser lançado pra acontecer tal coisa. Ah, não, estamos esperando o James Webb pra acontecer tal coisa. Então, justamente é isso. A expectativa é muito grande, a ansiedade é muito grande, e estão sendo depositadas muitas fichas nesse telescópio, que vai ser o maior telescópio espacial aí do mundo, que vai trazer aí grandes descobertas, como foi o Hubble. Provavelmente ele vai mudar a astronomia, como o Hubble mudou, e esperamos que incentive aí futuras gerações de astrônomos, de engenheiros, de físicos, porque o mundo está precisando cada vez mais disso. Então é muito legal esse vídeo, eu achei assim uma simulação muito interessante, os 3Ds muito detalhados, foi feito pelo Northrop Grumman, e aí está o símbolo do James Webb Telescope. Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui, outro vídeo gravado dessa maneira aqui, não daquela outra que eu gravo sempre, mas é um vídeo que é, porque são esses vídeos aí que o pessoal coloca, o pessoal, entre aspas, né, a NASA, as empresas aí aeroespaciais colocam, e eu acho interessante trazer pra você, eu vi aqui que eu sei que tem muita gente que pergunta sobre o James Webb, tem muita pergunta sobre ele, muita dúvida sobre ele, todo mundo gosta de saber o que está acontecendo com ele, por isso que eu resolvi gravar dessa maneira. Por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acham da gravação desse jeito aqui. Ela é legal? Vocês curtem ou não? Preferem do outro jeito? Eu vou sempre mesclando, dependendo do conteúdo que eu quero passar, mas é bom saber aí o que todo mundo acha. Muito legal, vamos esperar. Outubro de 2018, provavelmente, o James Webb deve ser lançado e vai começar toda essa aventura que eu mostrei aqui pra vocês. Se você gostou do vídeo, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, pra ajudar o canal a ganhar relevância, o vídeo ganha relevância, nunca se esqueça, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Volto depois, obrigado e fui! Tchau, tchau. Obrigado.